Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, então, enlouqueci de novo. Comprei um monte de coisa. Então, aqui eu vou falar pra vocês o que eu comprei de novo. Vou começar pelo que chegou do Avon pela revendedora, tá? Tá? Chegou o último que faltava da minha coleção dos Far Away, né? Que é o Far Away Gold. Eu achei ele bem parecido com o tradicional. Eu comprei ele porque eu adorei o cheiro do hidratante que eu tinha ali. Na minha pele se destacou um cheiro de coco, porém esse aqui não. Ele ficou um cheiro bem, quase bem vintage até, sabe? Na minha pele. Eu só dei uma experimentada nele, tá, gente? Eu não usei. Mais vintage do que o tradicional, tá? Confesso que não compraria de novo. Gente, eu vou mexer vocês, tá? Só botar um pouquinho mais pra frente. Pra mim poder me ajeitar aqui. Mas vamos usar e vamos testar mais para saber. Outra coisa que veio da revendedora, também, foi esse body splash dos Minions. Esse aqui é o de menino. Aqui tem um cheirinho maravilhoso. De doce. Eu sei que ele não fixa nada, tá, gente? Eu sei disso. Eu dei uma borrifada na mão também o dia que chegou. Mas ele ficou até uns 40 minutos na minha pele. Eu vi gente dizendo que ele some logo em seguida. Mas a minha pele ficou. Só que, bem, gente, a pele, né? Atolando o nariz no braço. Mas ficou. Eu acho que veio da revendedora foi só isso. Se tinha mais coisas, eu não me lembro. Não sei onde é que tá. Mas nada de perfume. Aí, de um vendedor no Mercado Livre, eu comprei este aqui que eu queria, que eu não tinha. Que chegou agora há pouco. Que foi o doce balanço, que já saiu de linha, mas achei no Mercado Livre, tá? Esse aqui eu paguei, ah, deixa eu falar os preços pra vocês. Trinta e sete, não, quarenta, não. Ah, e agora? Qual que é o valor? Esse aqui eu sei que foi dez e noventa e nove, tá? E esse aqui foi por volta de trinta e poucos, quarenta reais. E esse do Mercado Livre eu paguei trinta e quatro reais. Que foi, filho? Ai, meu filho meando pra variar, brigando com os bichinhos da casa. Trinta e quatro reais, super em conta. Comprei também o Diva Nui da Eudora. Já vi resenhas, tá? Que ele não fixa muito e tal. Porque ele é bem intimista, como o Diva tradicional. Já tive o Diva tradicional quando eu vendia Eudora. Já vendia Eudora e Boticário, tá, gente? Uns dois anos atrás. E o Diva realmente é bem intimista. Vamos ver esse daqui, né? Não usei ainda, acabou de chegar, gente. Quase em tempo real aqui as comprinhas. Até guardei as caixinhas. Por incrível que pareça. Pra mostrar pra vocês, ó. Essa é a do Diva Nui. Fazer pro lixo. E a do Doce Balanço. Igual a de todas as outras, né? Só que azulzinha. E com o nome, né? Doce Balanço. Outra coisa... Esse aqui eu paguei R$59,90, gente. Outra coisa que eu comprei do mesmo vendedor, tá? Já encomendei o tradicional da revista do Avon. Mas não tava na promoção esse aqui. Que é o By Luisa. Que de tanto a Camila Duncheiro. Vocês já devem saber quem é, né? Falar. Eu disse, ah não, vou ter que comprar. Encomendei o tradicional. Eu quero esse By Luisa, que ela tanto fala. E eu já usei um dos Luisas Brunets. Só que eu jurava que era o tradicional. Porque esse aqui foi lançado em 2017. Pelo que eu vi, eu jurava que fazia muito mais tempo. Mas ao borrifar esse perfume, eu vi que foi esse perfume que eu já utilizei. E eu fiquei muito feliz por ter comprado ele de novo. O meu é da edição de verão, né? Como vocês podem ver. Paguei R$35,00 nele. No Mercado Livre, do mesmo vendedor. Esses três foram do mesmo vendedor. Aí, de outro vendedor. Eu comprei... O hidratante do Lili. Junto com o perfume do Boticário, tá? Eu odiava esse cheiro, tá? Eu aprendi a gostar dele quando uma ex-colega minha usava. Porém, eu fiquei com trauma desse perfume. Porque essa ex-colega minha aprontou pra mim. Tipo... E aí, eu fiquei com ódio dela, né? E fiquei com ódio do perfume. Só que aí eu pensei, poxa... Vou deixar de usar uma coisa boa. Por relacionar com uma pessoa que não vale a pena? Não, né? Assim como quando eu terminei com o meu ex, por exemplo. Eu não deixei de usar os perfumes que eu usava. Nem escutar as músicas que eu escutava. Porque eu achava que ele não valia tanto assim. E fui relacionando as coisas a outros momentos. E não tive problema com isso. E de tanto... De tanto? Bem calor. Bem gringa. De tanto ouvir falar, né? Isso aqui na internet. Dizer, ai, vou ter que comprar. E a Tipos tem, tá? Contratipo do Lili. E cheirando aqui. Que eu passei na mão. Que chegou agora há pouco. Eu noto que é igual, tá? Então, acho que compensa mais comprar um contratipo. Não sei de fixação, tá, gente? Porque eu passei a amostrinha do Lili esses dias na mão. Do contratipo da Tipos. E é o mesmo cheirinho. Paguei nos dois, tá? Super valeu a pena. R$225,00. Sendo que só o hidratante no Boticário tá R$89,00. E só o perfume tá R$200,00 e pouco. Então, acho que super valeu a pena. Não era pra mim comprar mais hidratantes, né? Mas comprei. Comprei também o meu primeiro amor de perfume, né? Não foi o primeiro perfume que eu usei, como quem viu a tag aí, né? Amor cheiroso. Sabe que eu falei desse perfume. Que foi o primeiro perfume que eu me apaixonei na vida. Esse eu não botei a caixinha fora. Nem vou botar. Ele já saiu de linha faz uns 10 anos quase. Que é o Energia da Natura. Da linha Faces e Limitada Energia. Gente, é um frutal adocicado maravilhoso. Nem existe no Fragântica sobre ele, tá? O meu tá aqui. Vamos ver se foca a validade. Ó, venceu em 2010. Mas ele tá super bom, tá? Tá maravilhoso. Mesmo cheirinho que eu me lembrava. Gente, eu espirrei isso aqui na minha mão. Eu voltei no tempo uns 12 anos, assim. Sério. Ai, eu tava com quase vontade de chorar, assim, de nostalgia. Muito bom. Vou botar ele na caixinha de volta. Porque esse aqui eu vou guardar a caixinha dele. Vou guardar ele na caixinha, porque eu vou usar pouco, né? Pra não acabar. Paguei nele, tá? 89 reais. Na verdade, 80. Tava lá no Mercado Livre por 89 reais. Aí eu fui lá e botei nas perguntas. Faço por 80. E o vendedor faz. Só me avisa que eu troco anúncio. Pode trocar. Tem outro vendedor vendendo a 140 reais, tá? Tentei falar com ele pelas perguntas. Perguntar se ainda tinha e se ele fazia por menos. Não me respondeu, então, né? Porque até comecei de comprar outro. E de não me enviar o perfume. Vamos ver, né? Eu vou tentar perguntar se ainda tem o perfume de novo. Vamos ver. Aqui tem as caixinhas, tá? Essa aqui. A caixinha do hidratante, do Lily. E do perfume. Banhei, junto com as minhas compras aqui da... Do Lily, se eu não me engano. Uma amostrinha do Florata Red. Gente, é igual o Good Girl. Igual o Good Girl da Carolina Herrera. Muito igual pra mim, gente. Não tenho que pôr nem tirar. Mas, eu confesso que eu detestava, tá? O Good Girl. Detestava. Assim, eu lembro que eu não testei na loja. Chegou uma amiga. Eu não me lembro quem. Faz muito tempo. Logo que lançaram. Olha! Com papelzinho. Olha esse cheiro que maravilhoso do Good Girl. E eu... Fui lá testar aquele do sapatinho novo que lançaram. E eu odiei. E daí eu... Né? Revendo o Tibus. Pra quem não sabe, eu tenho todas as mãos. As amostras aqui. E quando eu cheirei. Ele, na verdade. Eu não cheirei ele na amostrinha, tá? Me mandaram errado. Antes de eu revender tipos. De os outros dois perfumes que eu tinha comprado. Me mandaram dois errados. Eu tinha pedido o chocolate. E o... E o Fantasy. E me mandaram o Light Blue e o Good Girl. E eu já não tava num dia bom. E quando eu abri. Que eu espirrei os dois perfumes na mão. Na... Um em cada braço. Eu queria morrer. Eu disse. Ai, não acredito que esse perfume. E o do Light Blue também. Porque eu achava ele com cheiro de cachaça com limão. E de tanto. Eu ia falar. Até comentei num vídeo daquele, né? Que eu achava com cheiro de cachaça com limão. Eu peguei as amostras da Tipo essa semana. Me indignei. Eu vou experimentar esses perfumes. Tudo de novo. Eu botei, né? Do Light Blue num braço. E o Good Girl no outro. E cara. Não senti aquela repulsa que eu senti. Nem senti cheiro de cachaça. Senti um cheiro bem fresco. Do Light Blue. Digo, até eu usaria no verãozão. E o Good Girl também. Porque, na verdade, eu peguei pra experimentar. Porque eu fui na Havan. E eu experimentei o creme da... Aquele Kiss da Ciclo. Que é o contratipo do Good Girl. Que pra mim tem o mesmo cheiro. Esse florata red tem o mesmo cheiro, tá? Só que ele é um pouco mais suave do que o da Tipos, por exemplo. O da Tipos não sai nunca da minha alma. Mas se eu fosse comprar ele, sim, usaria, sim. Hoje, eu compraria o da Ciclo, que é mais barato. E que não deve ser tão forte. Porque o da Tipos nunca mais sai da minha alma. Não sai nem da minha alma. E por último, mas eu acho que o mais importante... Ai, deixa eu pegar aqui, gente. Que vocês sabem qual é o meu perfume da amor. Da minha vida. Não sei nem se vai caber aqui. Vamos dar uma... Uma chegada para trás. Eu comprei esse kit. Já tinha visto que tinha voltado no Mercado Livre, tá? A última vez que eu fui ver, não tinha mais. O anúncio tava pausado. Quando eu vi que o meu tava quase acabando. E eu fiquei indignada. Aí, eu tinha visto por umas duas, três semanas atrás. Que tava de novo o anúncio lá. Mas eu botei na minha cabeça. Não, não posso mais gastar, né? Não vou mais gastar. Aí, veio uma escrita linda, maravilhosa. Me dizia assim, a Márcia. Dizia, ai, eu vim no Mercado Livre, 340. Eu digo, eu sei, mas eu não posso gastar. Pois então, a Juliana, né? Chegou a fatura do cartão de crédito. Pagou a fatura do cartão de crédito. De quase 2 mil reais. Mais que eu ganho. Dei um jeitinho lá com meus bicos, minhas coisas pra pagar. Paguei. E, né? Entrou um limite no cartão. A Juliana fez o quê? Correu. Vou comprar esse kit. Ele não vem assim, tá, gente? Eu vou ter que empurrar as coisas pra trás. Ele vem abertinho, assim, com a tampa embaixo. Vem com plástico ao redor. E ele vem assim. Ele vem um perfume de bolsa de 10 ml, que tem spray. O perfume de 100 ml. Vem o sabonete líquido de 90 ml. E mais o hidratante de 90 ml. Esse kit todo por 340 reais, tá? Compensa super. A primeira vez que eu comprei esse perfume, quando eu trabalhava na Renner, ele saiu de 100 ml por volta de nem 200 reais, gente. Porque o dólar tava mais barato. E a caixinha eu posso reaproveitar. Ela é um material bem duro. Aqui atrás tem todas as informações. O de parfum, de 100 ml, de 10 ml, né? O body lotion, que é o hidratante. E esse gel, que é o sabonete. Eu nem vi se tem data de validade nisso aqui, gente, pra falar a verdade. Porque o hidratante e o sabonete, né? Tenho que usar. Dependendo da data de validade. Mas depois eu vejo. Então foi isso, gente, as minhas comprinhas. Confesso que tem mais coisas pra chegar do Mercado Livre essa semana. Tem comprinhas da Natura. Tem Avon que eu encomendei, mas acho que vai demorar um pouco pra chegar. Então provavelmente eu vou fazer outro vídeo de comprinha. Só quando chegar o Avon, que vai demorar. Ela nem fez o pedido ainda. Deve ter uns 4 ou 5 perfumes pra chegar. E mais o Avon. Então essas foram as comprinhas. A Juliana enlouqueceu de novo. Sorou o limite do cartão de novo. Mas muito feliz com as minhas comprinhas. Principalmente pelo meu amor aqui. E esse aqui, né? Que vocês sabem que eu amo. E esse aqui que saiu de linha, que eu não tinha, né? Da coleção. E, né? Estou muito feliz. Ah, veio outra amostrinha também, mas foi com esses aqui. Eu acho que... Ou não. Ou foi com... Não me lembro. Mas foi com outra caixa que veio. Do Luna Intenso. Mas eu já tenho o Luna Intenso. Então eu vou dar amostrinha pra alguém, né? Pra minha mãe ou pra alguém conhecer. E é isso aí, gente. Essas foram as comprinhas dessa vez, né? Bastante coisa. Então, falei todos os preços pra vocês, né? 340, 225, 35, 59, 34, 80 reais. Como frete. Porque eu tive que pagar frete, né? Deu quase 100 reais. 10,99. E entre... 40 reais, 30 e poucos. 40 reais, 38, se eu não me engano. Que ele tava na revista. Daí eu comprei ele. O que eu menos gostei foi o Fire Away Gold. Deixa eu ser bem sincera. Os outros eu gostei todos. Até do Doce Balanço, que é mais fresquinho. Que não é muito a minha vibe. E o Florata Red também gostei, tá? Pra quem odiava, né? O Good Girl, ele tem o mesmo cheiro. Pra mim não muda nada. Uma cópia bem descarada ali, né? Do Good Girl. Sobre os Floratas, tá? Eu odiei a nova embalagem dos Floratas. Achei horrível. Eu achei, tá? Eu sei que tem gente que acha lindo. Mas eu acho horrível. Mas é isso aí. Adorei a nova embalagem do Lili. Sem aquele borrifador patético lá. Que era só pra ficar sem o perfume, né? Chegava na metade e acabava. Vamos testar aí como é que tá a fixação. Eu não conheci... Não usei na minha pele, né? Aquele Lili que todo mundo fala que era uma bomba. Mas confesso que esse aqui já é uma bombinha. O da Tipos chega na mesma... Fica na mesma vibe, assim, desse aqui, tá? Mas, pra quem compra Tipos no site, paga R$120,00 o de 100ml. É mais barato do que o de R$75,00. R$200,00 e poucos reais. Não sei quanto tá só o Lili, mas eu sei que tá mais de R$200,00, né? Então, acho que compensa, tá, gente? Pra mim, que sou revendedora, isso é bem mais barato. Até tô pensando em comprar um pra não gastar o meu Lili. Porque esse frasco é lindo. Mas é isso aí, gente. Eu vou parar de enrolar vocês. E beijos. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.